Quando você destina parte do seu imposto de renda ao Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, o Leão ajuda a população idosa a ter acesso a mais qualidade de vida através de programas e projetos que promovem um envelhecimento ativo e saudável. Atividades turísticas, inclusão digital e atividades recreativas. Ha! Cheque-mato! Aqui quem dá aula sou eu! Imposto destinado à pessoa idosa cuidada. Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.